Eu quero dar minha boa tarde para ela, Thalita Mendes, e para a Carmen Célia Mendes, que são tia e sobrinha, respectivamente, né? Prazer, sejam bem-vindas aqui ao Pode Entrar. Prazer é todo nosso. A gente estava conversando nos bastidores, que eu já fico logo acompanhando tudo e quero saber os detalhes, né? A gente tem aí o seu trabalho que vem com esse diferencial, iniciando com o feltro, né? Que o feltro é algo que a gente já vê muito aqui, inclusive, no artesanato piauiense. Mas você deu aquele toque para que o Natal ficasse mais a cara dos familiares. E como é que a gente pode fazer as botinhas personalizadas? Conta pra gente. Exatamente. A gente começou sempre trabalhando com o feltro e aí viemos trabalhar com as botinhas. Já tem até meu nome ali, amei. Seu, do Gaete e do programa. Do programa, arrasou. Aí a gente personaliza, coloca o nome dos familiares, coloca o nome do pet, se a pessoa quiser. Que eles merecem essa homenagem, né? Afinal, são nossos babies também. Exatamente. A gente está tendo muita encomenda, puxando sempre assim. Familiar, vovô, vovô, titia, madrinha, afilhado, pet, gatinho. E aí a gente puxa tanto as botinhas quanto essa parte também dos amigurumis. Pois é, os amigurumis é muito bacana. Eu, inclusive, já fiz muita coisa com amigurumi. Já comprei, na verdade. Fiz não, porque eu não tenho esse dom, né? Mas para o quarto da minha bebê, né? Desde a gente tem a opção para a porta, a naninha, né? Objetos decorativos, porque ele tem a vantagem de ser lavável. Você pode estar, né? Diferente do ursinho, que tem muito pelo e tudo. Então, a vantagem é essa, né? É, é um diferencial. Olha só. Mesmo o feltro sendo tratado, ele não tem mais aquele problema de soltar o pelo, mas ele não é lavável. Já o amigurumi é. E agora também a guirlanda. É possível fazer uma guirlanda para quem tem baby em casa ou também é outra opção, né? Que você pode estar fazendo do jeito que a pessoa quiser. Colocando bolinha. Isso, personalizando. Olha que show. E esse papai noel muito fofo que está aqui na nossa bancada. Eu vi uma opção como essa, não tinha visto ainda no feltro, numa porta, né? Tipo um adesivo. Mas achei muito bacana que dá para brincar com o papai noel e colocar em vários cantinhos da casa. Na varanda. Sim. Em cima da porta, como você viu, a gente pode estar colocando. Uma porta que não abre e fecha, ele pode ficar em cima. Esse daqui, por exemplo, eu uso muito no sofá. Eu coloco ele no braço do meu sofá. Muito bacana. É um meio demais. Carmen Célia, você como tia, né? A gente sempre fala assim. Ah, quando... Como foi que você começou? Ah, é um dom. Minha tia costurava, ou minha tia me ensinou isso, ou minha mãe, minha avó. No seu caso, foi a tia. Então, está no sangue, né? É. Eu comecei... É porque eu não gosto de falar assim, ah, que eu me aposentei e estou fazendo... Não. Não. O meu é um dom mesmo. É um dom e o hobby, né? É. O hobby que eu sempre fiz. Eu acho que eu faço desde sete anos. Eu fui fazendo e faço paninho de prato com aquele biquinho. Aí eu me profissionalizei melhor. Agora eu faço peças maiores, mais elaboradas, né? Ótimo. Então, quem quiser pode estar seguindo as redes sociais de vocês. Vamos falar aqui para quem está em casa, né? Carvi, underline, artesanato. Olha só, gente. No nosso TP vai aparecer aí na nossa tela, desculpa, para você o Instagram. E vamos deixar também todos os detalhes para você que está em casa. Coloca aí, Eduardo, o contato das meninas que estão aí já disponíveis com a rede social para mostrar também outras novidades. Fora o período natalino, o que você costuma fazer que as pessoas mais procuram também? A lembrancinha de todas as ocasiões, desde batizado, primeira eucaristia, aniversário, dia das mães, páscoa, qualquer época. Não para, né? Não para. Quero parabenizar pelo trabalho, dizer que a gente vai deixar o contato no nosso Instagram também com a fotinha já já. Obrigada, viu? A gente não quer deixar mais algum beijo especial. Obrigada a você. Imagina, é um prazer a gente estar aqui. Prazer é todo nosso. Prazer conhecer você. O prazer é nosso. Fica aí para a gente tirar fotinha para as nossas redes sociais. Fica aí.